Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje é dia de Hervest Moon Seguinte galera, continuando aqui do exato ponto que eu parei no último vídeo, faz tempo que eu tô sem trazer vídeo pra vocês É porque eu tive alguns imprevistos, pra dizer a verdade, foram coisas bem sérias Então acabei ficando meio sem tempo, fora o trabalho que eu ainda tenho Meio que não sobrou tempo nenhum de estar gravando Mas vamos lá né, pretendo encerrar esse primeiro ano já nesse vídeo Amanhã vai nevar Então vamos lá, dá uma olhada no calendário só pra recordar aqui, tô meio perdido É, festival mesmo só no dia 30 né Cara, eu não sei o que aconteceu que eu liguei o controle aqui agora pra jogar E os direcionais não estão funcionando, só os analógicos Mas vamos lá né, vamos Tomar conta dos animais aqui Deixa eu ver né, tinha até me esquecido É, eu tenho 16 animais ao todo né, contando as vacas e as ovelhas Tá, então vamos lá Duro que a gente quer passar pra colocar a comida aqui E os animais ficam num caminho cara Seria bom se nesse jogo pudesse atravessar eles né Pra facilitar No último vídeo teve mais Mais colheita de abacaxi né Então hoje eu juntei uma grana boa Daria até pra Pra encher o celeiro Terminar de encher o celeiro né Porque faltam mais 4 animais Já tem vaca dando leite grande já, vocês viram? Pelo jeito é a Nina né Yara quer dizer Confundi o nome Eu nem sei se tem uma vaca que chama Nina A Yara que é a minha vaca mais velha né Já passou da leite de Leite de tamanho grande Vamos ver aqui quantos corações ela tem Ela tá com 8 corações Então a partir do 8º coração O animal começa daí Tem um tamanho máximo Então se for a vaca vai dar leite grande E se for a ovelha vai dar lã grande Tá beleza Tá cada vez mais Trabalhoso Cuidado dos animais aqui né Pela quantidade de De vacas e ovelhas Que estão aumentando E ainda falta comprar mais 4 Então diariamente vai ter um serviço do caramba Pra poder cuidar dos animais Só que conforme for passando o tempo Eu vejo que os animais Aí no caso eu me refiro somente as vacas e as ovelhas Se eu vejo que eles já estão bem evoluídos Com uma quantidade bem boa de corações Aí eu não vou seguir sempre essa rotina de Interagir Esfregar Tirar leite Tirar lã E alimentar Eu vou apenas Sei lá Alimentar E deixar que os corações Vão aumentando Devagarzinho É que agora eu tô com um pouco de pressa Porque até o próximo Os próximos festivais De vaca e de ovelha Eu quero fazer com que eles comecem a dar Leite ou lã de ouro Então por isso que eu tô com um pouco de pressa Pra deixar eles no level máximo Se não fosse por isso Eu nem me importaria muito Até porque Por mais que seja bom Deixar sempre os animais Com os corações no máximo Não aumenta a porcentagem no jogo O que vai acontecer Vai ser que eles vão dar itens melhores E aí consequentemente A quantidade de dinheiro Que você vai conseguir Vai ser melhor Só que chega uma hora também Que a gente acaba ganhando Tanto dinheiro nesse jogo Porque vai facilitando Cada vez mais E quando Eu pelo menos penso assim Quando chega lá A quantidade de 999 Itens De determinado item vendido Eu meio que paro de vender Meio que não me interessa muito Que nem aqui Nessa tabela aqui Mostra Tudo que eu já vendi Então lá Você pode ver Que o que eu mais vendi Até agora foi ovo 590 Então quando eu chegar Vou começar a vender maionese O que eu posso fazer É tentar conseguir mais madeira Porque eu quero fazer uma cerca Aqui no próximo mês Então seria legal Ter uma cerca É seria legal aliás Conseguir mais madeira Então vamos lá Vamos subir um pouco a montanha O machado já está aqui Inclusive depois eu tenho que ver Eu estou meio perdido nos dias Eu não sei se já deu os 3 dias Que o Saibara pediu Para melhorar A marreta Depois eu tenho que dar uma passada Lá para ver Se bem que eu também Não tenho muita pressa Para poder Quebrar aquelas pedras lá Vai demorar um pouquinho ainda Só quando eu for plantar Fazer a plantação de grama Lá mesmo É que eu precisaria Da marreta Para quebrar aquelas pedras Então tá Já quebrei todos os troncos ali Deixa eu ver Quanto de madeira que eu tenho 241 Só que eu não sei Se é o suficiente Mas enfim Agora eu vou Comprar mais os animais Como eu tenho Mais de 30 mil de dinheiro Eu acho que dá Sossegado para comprar Os 4 que faltam Só não posso esquecer Depois de De ir lá e alimentar eles Então vamos procurar O Barley aqui Tá Beleza Vamos conversar com ele Então vamos lá Eu preciso De uma vaca Vamos por partes Aqui né Uma vaca Deixa eu pensar no nome Cara Nossa Tô sem criatividade De novo Cara Cara Se você conhecer Alguma mulher Alguma garota Que se chama Zelda Você pode ter certeza Que foi para Homenagear o jogo Vamos lá Agora uma ovelha Colocar um nome Um pouco mais comum Aqui Cara Jogar no analógico É ruim Aí Até errei a letra Aqui Beleza Agora mais um de cada Para encher de vez O celeiro Um nome que É bem comum Em vaca Inclusive Eu já tinha até Já devia até Ter usado Antes E agora Para finalizar Mais uma ovelha Nome de velha Nome de velha Tá Me sobrou 14 mil Vou comprar mais 99 unidades De fodder É Até que sobrou Um dinheiro razoável Né Já dá para começar Bem o próximo ano Já Então tá Não posso esquecer De ir lá Alimentar Esses quatro Novos animais Agora Antes Deixa eu Dar uma passadinha Lá no Saibara Para ver se eu consigo Entrar Se eu não conseguia Porque a ferramenta Não ficou pronta Durou que eu não Não me recordo Em qual dia Do último vídeo Ah Consegui entrar Então já vai dar Para retirar Já Só não vou deixar Para quebrar As pedras Hoje Porque o Zé Grilio Está um pouco Cansado Então tá Pelo menos agora Dá para quebrar Aquelas pedras Não deu para deixar A marrita No máximo Mas já vai ser O suficiente Por enquanto Então vou finalizar Esse dia Vou deixar Para quebrar As pedras No próximo dia Quero ver Se eu acabo Esse ano Já nesse vídeo Não vejo A hora de chegar Para uma vela Logo Tá Beleza Vamos lá Amanhã Vai nevar De novo Falta Quatro dias Para finalizar O inverno Então tá Eu vou cuidar Dos animais Agora Então E assim Que eu acabar Eu já volto Para quebrar Aquelas pedras E depois Eu vou ver Se eu consigo Alguns troncos Também Caramba Eu esqueci De dar comida Para os animais Ontem Aí eu falei Falei E acabei Esquecendo Isso que é Pressa Para acabar Logo Esse ano Cara Espero que Ninguém Tenha Ficado Doente Também Acho 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 que Não Mas pelo Uma Uma Duas Três Três Porra Quatro Cinco Porra Cinco Marretalha ainda Para poder quebrar Ainda bem que são poucas Poucas Eu digo Quantidade de pedras Beleza Falta Três Tá Tem uma Aqui Aí Falta Duas Deve ser Essas duas Beleza Zé Grilo Até deu uma Cansada Lá já Vamos ver Então se Se realmente Acabou As pedras Acabou Né É Cara Finalmente Finalmente Eu consegui Deixar Todo O terreno De plantação Aqui Limpinho Mais legal Vai ser Quando chegar A primavera Cara Porque Não vai ter Nada Absolutamente Nada Nem grama Vai ter Lá Vai dar Para fazer Uma coisa Bem da Hora A partir Do ano Que Vem Então tá Com o restante De tempo E de Estamina Que eu ainda Tenho Vou Conseguir Mais madeira Aqui Como o ano Tá nevando Tá nevando Se eu tivesse Cerca Lá Provavelmente Como Hoje é um dia Que tá nevando No dia Seguinte Algumas cercas Estariam Quebradas Tá Tem esse Probleminha Aí Então Então Ia ter Que lá E ficar Trocando Então Por isso Que eu Esperei Um pouco Para não Começar A fazer Cerca Agora Porque A maioria Dos dias Aqui Durante Inverno Tá sempre Nevando Então Ia quebrar Um monte De cerca Nossa Quando tem Nevasca Então Pior Porque aí Quebra Um monte Mesmo Eu acho Que isso Vale também Para Para os dias De outras Estação De outras Estações Quando chove Eu acho Que também Quebra Algumas cercas Então Toda hora Eu vou ter Que Ficar Quebrando Uma cerca Que já Tá quebrada Com a marreta E depois Colocar uma nova Lá no lugar Isso acaba Sendo bem Comum Aqui no jogo Mas como O inverno Tá acabando Já Eu acho Que eu não Vou ter Muito prejuízo Se eu começar A fazer O cercado Agora Inclusive Vamos ver Aqui Eu tenho 295 De madeira Então Já dá Para começar Já Outra coisa Que eu acho Que seria Bom Já É que Assim Como Eu já Tenho Estufa Todas as Sementes Disponíveis No jogo Estão Disponíveis Lá para Me comprar Todas de uma Vez Então Eu já Posso Até Tentar Comprar As Que eu Vou usar Na primavera Porque é o Seguinte No dia Primeiro Da primavera Vai ser Feriado Então Eu não Vou conseguir Comprar Nada No dia Primeiro Então Eu teria Que comprar Só no dia Dois Para plantar Só no dia Dois Só Então Ia Atrasar Um pouco A plantação Agora Se eu Já Deixar Comprado Já Aí Mesmo Sendo Feriado No dia Primeiro Eu já Consigo Plantar Tudo E é Claro Que Para fazer A circa Aqui Eu tenho Que Ir Alinhando Elas Somente No espaço Da plantação Se eu Chegar Fora Da plantação Eu vou Perder A madeira Então Vamos lá Tá vendo Tá ficando Bem bonitinho Dá para fazer Um negócio Da hora Aqui Claro Que eu não vou Conseguir Fazer Tudo Hoje Porque vai Demorar Muito Até Daria Mas Ia Consumir Muito Tempo Eu vou Fazendo Aos Poucos Não Precisa De Muita Pressa Não Até Porque vai Demorar Um pouquinho Para mim Conseguir Plantar Grama Aqui Ainda Vou ver Se no Próximo Mês Também Eu já Faço Os 10 Canteiros De flores Que eu Preciso Para conseguir Mais uma Powerberry Então Vai ter A plantação De flor Também E até Para Abelha Aparecer Na fazenda E eu Poder Conseguir Vender Mel Depois Inclusive Eu estava Pensando Até Em Deixar Um Cercadinho Menor Nesse Canto Aqui Para Colocar As galinhas De vez Em quando Aqui Também Aí pelo menos Eu não preciso Ficar alimentando Elas Tá Eu vou deixar O restante Para os outros Dias Galera Já deu Para fazer Pelo menos Um lado Ali Do terreno De cerca Então Vou finalizar Esse dia Aqui Deixa eu ver Como Estou De dinheiro Fui Para 15 mil Legal Então Tá Vamos lá Hoje É dia 28 Sexta-feira Puta Amanhã Vai ter Nevasca Em Cara Amanhã Vai ter Nevasca Eu devia Ter salvo Velho Agora Já foi Tempestade De neve Deixa eu ver O canal De notícias Para ver Se vai ter Alguma informação Útil Logo Vai ser Primavera Vai ser Possível Plantar De novo Nada de Muito Importante Não Mas Vamos lá Vamos Terminar Logo Esse Ano Então Tá Galera Já Cuidei Dos animais Aqui Isso Daqui É o que Eu falei Para vocês Agora De pouco Por causa Da neve As cercas Aos poucos Elas vão Se quebrando Inclusive Essa daqui Eu não consigo Nem interagir Mais Não consigo Nem mudar Ela de lugar A única coisa Que eu consigo Fazer mesmo É terminar De quebrar Ela E aí Depois Eu venho E coloco Outra No lugar Aqui Então Quando você Quer fazer Cerca Aqui na plantação Tem esse Porém Então Tá Vamos Fazer Mais um Pouco Aqui Cara Agora Tô Sinceramente Eu tô com medo Cara Então tá galera Terminei mais um lado Ali Eu vou deixar o resto Para os outros dias Eu tava pensando Aqui E já que vai ter Nevasca Amanhã E eu corro O risco De perder A estufa É melhor Eu já garantir As sementes Que eu preciso Para a primavera Cara Porque senão Se eu perder a estufa Depois eu não consigo Comprar Durante o inverno Então eu já vou Dar uma corrida Lá No mercado Vou comprar Pelo menos Quatro saquinhos De cada Semente Das que eu vou Utilizar Né Então tá todas As sementes Aqui disponíveis Mas por enquanto Eu só quero As da primavera Depois eu tenho Que ir na pousada Ainda Para comprar A semente De repolho Né Então vamos lá Ternip Seriam os nabos Eu vou comprar Quatro Batata Mais quatro Pepino Mais quatro Lembrando aí Que a de morango Ainda não está disponível Né Porque Na primavera Do primeiro ano Eu não cheguei A plantar Repolho Então Eu precisava Ter vendido Pelo menos Cem repolhos Para poder Dar disponível Morango Como eu não vendi Nenhum Então vai demorar Um pouquinho ainda Para eu conseguir Plantar morango Vamos ver Se o On Está aqui ainda Né Se não Vai ficar Para o próximo dia Ele está aqui ainda Só que agora O On No caso dele Independente De eu ter estufa Ou não Todas as sementes Que ele vende Ficam sempre disponíveis Né Então vamos lá É Seria Cabaje Né Bem caras Essas E o problema Do repolho É que depois Que você Cole Você tem Que plantar De novo Cara Tá Beleza Tudo comprado Aqui Mais para frente Eu vou ter que voltar Aqui com ele Para comprar A semente de flor Também Então vamos lá O que falta Fazer hoje Eu acho Que eu vou conseguir Mais madeira Né Porque É até que eu estou Com uma quantidade Boa ainda Né Mas Vai que eu perco A estufa Cara Pelo menos Eu já vou estar Com madeira Mais adiantada Então beleza Galera Já finalizei Os trabalhos Por hoje Então agora É o momento De tensão Aqui no jogo Né Vou dormir Próximo dia Vai ter Tempestade De neve E aí No próximo dia Que seria o dia 30 Né O último dia do ano Eu vou descobrir Se a minha estufa Tá de pé ou não Deixa eu ver Como é que eu tô De dinheiro Fui pra 12 mil Quase 3 mil Então vamos lá Dia 29 Então não vai nem contar Né cara Inclusive até teria TV Shopping Porque vai ser sábado Só que não vai ter como Comprar nada A televisão Não vai nem funcionar Na verdade Né Nada 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 Bom dia Bom dia Só se for pra você Né cara Que pra mim Só se for pra você Que não sai de casa Pra nada Aí Já perdei a bolinha De novo Cada uma Que acontece Vem Ah caramba Como eu queria Sair Velho Pelo menos Pra cuidar Os animais Né Ah lá Já perdi Eu achei Eu achei que eu ia Ficar sabendo Amanhã Não Já dá pra saber Hoje já Cara Eu perdi a estufa Galera Fui pra 80% De novo Ah Quer saber Cara Só de raiva Não vou nem construir Estufa por enquanto Porque Ah Agora eu vou poder plantar Normalmente Não vai ser inverno mais O inverno tá acabando O legal da estufa É porque Dá pra plantar no inverno Né Mas Como o inverno Já tá acabando Mesmo Não vou nem Não tô nem com pressa Pra construir outra Agora também Por mim Pode passar o verão Deixar pra construir Só lá pro outono Mas vamos lá Né Então amanhã Já vai fazer sol Né Vai ser o primeiro dia Do segundo ano Na televisão Aparece Esse Esse especial Aqui ó Que dura mais ou menos Uma semana E sempre no período De fim de ano E começo do próximo ano O que mais que tem No jornal Último dia do ano E aí É Vai ter Um festival Lá na montanha À noite Pra ver o nascer do sol No próximo ano Inclusive é um Um evento rápido Só que bem legal Né Deve estar marcando No calendário Aqui também Ó Então à noite Eu tenho que ir pra lá Cara Que dó Velho Puta Eu não acredito Que eu perdi a estufa Velho Fora o prejuízo Que eu tive Com os animais Também né Ainda bem que nenhum Dele ficou doente É o que parece Então tá Ah a bolinha Veio para aqui Meu Deus do céu Só Deus sabe como Essa bolinha Veio para aqui Velho Pelo menos Eu não vou ter Que comprar outra E vai ficar aí Por um bom tempo Porque no próximo mês Eu já vou colocar O cachorro pra fora Mesmo E logo logo Também o meu cavalo Vai crescer né Ele vai ganhar Sela E aí eu vou poder Montar nele Vai ser bem legal Então beleza galera Já Cuidir dos animais Já Vou deixar pra Pra finalizar A cerca Já hoje E aí depois Vai ser só Cozinhar o tempo Aqui né Vou também Tentar conseguir Mais madeira E depois Deixar o tempo Passar Até dar Meia noite Não sei se é Exatamente Meia noite Ou se A partir das 6 horas Já começa o festival Lá depois Só na hora mesmo Pra descobrir Então tá galera O cercado Já tá todo pronto Já Acredito que alguns Troncos Já foram Quebrados Já Ainda mais Por causa Da tempestade Mas depois Eu arrumo Vou até mostrar Pra vocês Como é que tá Tem uma Vista aérea Aqui da plantação Será que dá pra Chamar assim Mas vocês vão ver A partir de amanhã Então tá bonitinho Aqui ó Toda cercadinha Bem legal Então agora eu vou Quebrando mais Troncos Pra conseguir Mais madeira E aí daqui Eu já pulo Lá pra montanha Pra ver O festival Começar Então tá galera Já deu meia noite Então vamos lá né Ver se vai rolar Alguma coisa Mesmo Então a galera Tá toda aqui Reunida A Karen Não tá aqui Eu vou me tornar Uma nova pessoa Muitas coisas boas Vão acontecer Nesse ano Está um pouco Frio Não está Os anos se passam Tão rápidos Boa noite É muito bonito Assistir O nascer Do sol daqui Primavera Vai vir logo E a fazenda Ficará vívida Com os animais Do lado de fora Acho que foi isso Que ela falou Eu não tenho Nenhum arrependimento No ano que passou Eu estou dormindo Eu estou sinolento Antes de conversar Com o Saibara ali É Basicamente tem Três famílias Aqui só né A família do Saibara Aqui com o Gray Que é o neto dele A família do Basil Com a Ana E com a Mary E a família do Doug Com a Ana E com o Cliff Que futuramente Seria o gênero dele O restante do pessoal Não faço ideia De onde esteja não Em breve Será o novo ano Então vamos lá né Vamos ver o Nascer do sol aqui Está quase na hora Que tie-se não Arrependimento No É Um Um O Então, beleza, galera. Começou, então, a Primavera. Hoje, o primeiro dia do ano, já tem um festival. Vamos ver aqui. Vai acontecer na praça, né? Rose Square. Mas eu acho que tem outro festival nesse mesmo dia que acontece lá na pousada. Inclusive, dá até pra sair bêbado de lá. Mas eu acho que os jovens, né? Inclusive, a Karen, vão estar reunidos lá na praça. Então, dessa vez eu vou fazer o da praça e daí, quem sabe, no próximo ano eu faço o da pousada. Nossa, olha que beleza, cara. Tinha até esquecido dessas coisas aqui. Coisa linda, hein? Que acabam chegando algumas cartas aqui. Desejando feliz ano novo pelos primeiros dias aqui do ano. Então, tá. Eu vou fazer esse primeiro dia aqui com vocês. Aí, como depois o festival não vai dar pra salvar, eu vou fazer o dia 2 também. Pelo jeito, vão ser dias bem longos, cara. Principalmente nesse dia primeiro. Caramba, esqueci de jogar esses peixes lá. Principalmente nesse dia primeiro, porque eu vou ter que fazer a plantação, né? Esses peixes aqui eu tava pescando quando eu tava esperando a meia-noite pra começar o festival lá. E aí, joguei lixo sem querer ainda. Então, vamos lá. Continuar cuidando das vacas. Então tá, já cuidei dos animais, já. Então deixa eu ir dando uma ajeitada aqui nos canteiros. Antes de começar a plantação, né? Todos esses buracos aqui. Que estão beirando a... A cerca. Eu vou tirar tudo. Porque vai servir como passagem, né? Pra facilitar. Então vai continuar a mesma coisa. Como eu costumava fazer. Vai ser no total 16 canteiros, né? 4 de cada. Seria 20 se eu conseguisse já plantar morango. Mas como ainda não dá. Pera aí que eu já me perdi aqui já. É uma coisa que eu acho que ficou ruim, cara. É que eu vou ter que fazer a plantação até aqui, ó. Até exatamente esse local aqui. Só que essa parte eu já queria que fosse fácil, entendeu? Porque daí... Quando eu precisasse guardar os animais pra dentro. Ficaria mais acessível aqui, né? Ficaria bem mais fácil. É isso. Vai atrapalhar um pouco, hein? Eu até consegui cavar tudo, né, cara? Mas o tempo tá acabando aqui. Eu tenho que plantar, regar tudo. Pra depois ir lá no festival, cara. Então eu tomei sem tempo aqui. Eu não sei nem se vai dar pra regar hoje. Bom, vou tentar acelerar aqui, né? Eu deixei até a plantação tudo de qualquer jeito lá. O que eu tenho aqui? Isso aqui é cenoura, né? Isso daqui eu não vou usar, não. Regar todas as sementes aqui já. Isso daqui deve ser o... O repolho. Então aqui o mais correto eu acho que é deixar... Deixar o nabo sempre mais perto aqui. Em seguida a batata. Caramba, velho. Agora não vai dar pra regar mesmo, hein? Sem chances, cara. Agora o pepino. Tá até meio feio aqui. Não deu nem pra... Arrumar... Os buracos que estão em excesso aqui. É, vou regar o que der pra regar aqui, né? Pelo menos... Nabo mesmo. Se não tivesse o festival, seria mais de boa, né, cara? Mas infelizmente tem. Aí, beleza. Provavelmente depois do festival... O jogo já vai pular pro próximo dia. Então não daria pra regar o restante lá, né? Não ia, na verdade, nem dar tempo. E aí no próximo dia... Eu já encerro o vídeo aqui. Pelo jeito vai ficar um pouco longo, né? Pela quantidade de dias que eu fiz. Então, beleza. A galera já tá toda reunida aqui. Eu vou deixar pra conversar com a Karen por último. Eu não sei se é com ela que... Que eu tenho que conversar pra começar o festival, né? Mas vamos lá. Um homem casado deve ter sua mulher como sua parceira. Você deveria ir com ela agora. Olá, feliz ano novo. Eu vou tentar fazer o meu melhor pra manter a vila salva de novo esse ano. Vovô disse que eu tenho o tempo para ir dançar. Eu devia ter treinado? Mas ele está bêbado... No bar. Ai, ai. Os adultos estão todos na pousada. É o que eu tava falando pra vocês. Apenas nós, jovens, estamos aqui. Essa é uma oportunidade rara, certo? Você já perguntou... Você já chamou, convidou alguma garota pra dançar? Se a prece ou alguém vai te bater, né? Ainda bater, no caso, seria chamar a garota pra dançar antes da gente. Eu fico feliz que eu decidi ficar. E eu não havia percebido que a vila tinha alguns eventos divertidos. Feliz ano novo. Eu espero que você fique saudável. Tenha um ano saudável. Os adultos estão todos bebendo na pousada. É, que no caso, eu não sei. Como eu já sou casado, só tem a Karen pra me chamar pra dançar, né? Aí, no caso, se eu não tivesse casado, não sei se eu teria que dançar somente com a garota que a gente está namorando ou se eu poderia escolher qualquer uma. Não posso dizer com precisão pra vocês. Não me diga que você vai dançar com outra garota. Eu não vou deixar você fazer isso. Eu te peguei? Então, vamos dançar. Então, vamos dançar. Vamos dançar. Vamos fazer desse um ano produtivo. Então, tá. Começando agora no dia 2. Estou estranhando a Karen não ter engravidado ainda, cara. Será que tem alguma coisa a ver com o coração dela estar no verde ainda? Deixa eu até pegar minhas ferramentas de volta aqui. Agora que eu já plantei tudo, né? Então, basicamente, eu acho que eu só vou cuidar dos animais aqui mesmo e regar a plantação, né? Vou até aproveitar pra rolar. Pelo jeito, o cavalo vai ficar grande agora. Aí sim, hein, garoto? Ah, não. Aqui não tem nada a ver. O Barney veio perguntar se o nosso cão é macho. Respondi que sim. Por que nós não arranjamos um encontro entre os nossos cães? Ok, legal. Boa. Então, eu posso trazer... Eu posso levá-lo para o nosso rancho? Na verdade, você deveria vir junto. Então, vamos lá, né? É, logo, logo... O Clayton vai ser papai também, hein? Inclusive, antes de mim até. E aí, é isso daí, galera. Dá pra cruzar o Clayton com a Hannah, que é o cachorro fêmea do Barney. Essa é a nossa cadela. Ou cachorra. A Hannah. E aí, vai ter uns filhotinhos. Eu acho que geralmente são dois. E aí, um acaba ficando pra eles. O outro, a gente pode dar pra alguém. Eu até tava pensando que era a respeito do cavalo, mas não foi. Vou esperar mais alguns dias ainda. Mas vamos lá. Então tá. Cuide aí dos animais aqui. Agora eu vou regar. Nossa, cara. Tem que arrumar, né? Deixar tudo bonitinho aqui. Tá bem feio. A plantação, por enquanto. E eu tava pensando, né, galera? Como eu já vou estar mais... Um pouco mais tranquilo. Financeiramente. Durante esse ano, né? E a quantidade de trabalho também vai diminuir um pouco. Principalmente porque eu não vou precisar mais com tanta urgência ir atrás de madeira, né? Pra fazer construção. Eu tava pensando em perder... Ficar um pouco atento ao calendário aqui do jogo. Pra... Pra começar a dar presentes de aniversário pros... Pros outros moradores aqui da vila. Os primeiros vídeos, né? Aqui da minha série. Eu tinha até feito isso algumas vezes. Só que... Como a quantidade de trabalho foi aumentando. Não foi sobrando muito tempo. Então foi meio que... Essa tarefa foi ficando cada vez mais ruim. Agora nesse ano eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Inclusive, galera, eu tava até vendo aqui agora de pouco. E eu vi que já nesse dia 2 já tem aniversário de um dos personagens aqui. Que é o Lois. Lois é aquele cientista que usa uma roupa verde e fica lá na casa do... Do Goats. O lenhador. Eu acho que ele gostaria de receber mel de presente. Mas como não tá disponível pra mim ainda... Eu vou dar algumas flores apenas. Vou encher a mochila de flor aqui e vou dar pra ele. Tá. Beleza. Enchi a mochila aqui. Eu só não tô carregando nada na mão. Porque eu quero quebrar... Alguns troncos, né? Só pra aproveitar que eu já tô aqui. E aí depois que eu entregar pra ele eu finalizo o vídeo. Tô comendo um pouco dessas coisas aqui, né? Porque os egrinhos já tá bem cansado já. Então recupera um pouco a estamina dele, né? Só não vou entrar na fonte termal ali porque vai perder um pouco de tempo. Tô com um pouco de pressa aqui. Antes que a casa feche, né? Deixa eu só pegar mais uma flor aqui. Beleza. Tá. Então esse daqui, ó. O senhorzinho aqui é o Lois. Uou, hoje é meu aniversário? Você sabia? Eu vivo sozinho. Então... Esse tipo de coisa é importante para mim. Legal. O ruim é ter que ficar entregando uma flor de cada vez, né? Tá, beleza, galera. Entreguei todas as flores ali. Continuar quebrando aqui os troncos. Falta esses cinco aqui, né? É, até que aquelas coisas que eu comi dê uma recuperada boa na estamina, na verdade, né? Então tá, galera, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Então, se possível, deixe um gostei aqui embaixo. E se inscrevam no canal aí para acompanhar os próximos vídeos, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus.